A paulista tá coalhada de gente, é aqui também que está o repórter Marcelo Moreira, as imagens de cima são do Joe e do Seninha, é importante que cada repórter que entra e dê o seu sustentografista, o seu repórter estematográfico. Bom, em frente ao vão do Basp, um pouquinho mais à direita agora, quando foi interrompida também, nos dois sentidos da paulista, porque o acordo entre os comandantes militares e os manifestantes é que uma faixa da paulista fosse liberada, mas isso era impossível de se manter, não é, Garrafa? De repente as pessoas estavam espremidas ali, dentro da lei e da ordem, e a polícia até agora, uma convivência que eu nunca vi, uma manifestação de repente pacífica aí, foi aquilo que o De Rit falou hoje, um novo secretário, ao lado do doutor Nico, dizendo que não ia ser usado, usada a força aqui em São Paulo, nem pra tirar as pessoas de acampamento e nem pra reprimir manifestações. manifestações em favor da democracia, seria absurdo isso, mas o acordo que havia, já acho que houve um novo acordo, permitindo que as duas faixas da paulista ali, em frente ao Basp, fossem interrompidas e praticamente a paulista inteira, por consequência está interrompida, seria bom que você desse ponto de fuga ali, em relação a paulista, pra quem está desprevenido, ou pra quem está chegando ali, e porventura esteja ouvindo o programa, através do telefone celular, o passageiro do carro, poder se orientar aí, porque em frente ao Basp, ninguém passa no sentido Consolação Paraíso, e nem vice-versa, não é isso, ô Garrafa? De fato, da Atena, tá bem complicado, inclusive pro transporte público, 19 linhas de ônibus foram alteradas, então são quase 20 linhas de ônibus alteradas, em razão desse protesto, esse ato em defesa da democracia, que pelo menos hoje, conseguiu juntar as duas torcidas, do Corinthians e do Palmeiras, aí na Avenida Paulista. Nesse momento, pra quem vai, sentido Consolação, a alternativa é a rua São Carlos do Pinhal, já pode pegar essa alternativa, desde a saída do metrô Brigadeiro, já sai pela São Carlos do Pinhal, sentido Consolação, que vai fazer um bom caminho, e pra quem está a caminho do Paraíso, antes de chegar nesse trânsito que o Seninha está mostrando agora, da Atena, que é um quarteirão antes do Masp, sentido Paraíso, já saia bem antes, na Alameda Santos, que tá aquilo, é a melhor opção pela Alameda Santos, sentido Paraíso, da Atena. Sempre bom.